Então vamos dar sequência aqui, vamos fazer o seguinte, nós temos a div do menu, abaixo do menu, de acordo com o nosso layout, nós vamos ter a div conteúdo página, como eu falei, e aí dentro dessa div conteúdo página, obviamente nós vamos ter também outras divisões, então vão ser bastantes divs, que tem um layout mais complexo aqui, para a gente trabalhar legal nele. Então aqui, div ID, vou colocar, coloque sempre nome sugestivo, todo no caso conteúdo página, eu sei que é todo o conteúdo ali da página que vem abaixo do menu, fecho aqui a minha div então, conteúdo página. Dentro da div conteúdo página, eu tenho várias outras divs, como por exemplo, deixa eu pegar um retângulo aqui, vou fazer um retângulo para que vocês entendam melhor, vou escolher uma cor diferente, depois eu vou apagar esse retângulo já, mas é só para mostrar mesmo. Então nessa área aqui, deixa eu cancelar, eu criei um retângulo ali, coloquei a opacidade menor para dar para vocês visualizarem, nessa área que eu fiz o retângulo, eu vou criar duas divisões, que vai ser aqui uma chamada principal à esquerda e outras chamadas à direita. Então dentro dessa parte, vão ter duas áreas, depois dentro dessas áreas também, elas vão se dividir, mas vamos lá para o parte, ali eu vou ter então o ID, vou colocar aqui, ali eu vou ter duas áreas então de chamadas, vou colocar conteúdo esquerda, ok, deixa eu dar só um texto qualquer aqui para ele, deixa eu fechar minha div, deixa eu fechar minha div, o que está faltando aqui é a aspa, por isso que ele deu esse erro ali, ok, e vou ter também o conteúdo direito, vou copiar, colar, vou só mudar aqui, direita, perfeito. Então o que eu fiz foi o seguinte, criar uma área para o conteúdo da página, está aqui, a div dela, dentro dela criei duas outras áreas, conteúdo esquerda, conteúdo da direita, perfeito. Feito isso, eu vou ter aqui abaixo também, outros blocos, outras áreas, vamos trabalhar eles aí também, para deixar a estruturação toda pronta. Agora nessa parte de baixo, nós temos três áreas, que vai ser esporte, aqui nós temos, deixa eu combinar um pouquinho aqui, mais fácil de explicar e mostrar, nós vamos ter a barra lateral, que vai ficar a direita, e a parte de moda. Então essas três áreas vão ser amarradas, amarradas dentro de uma div, vamos fazer então a nossa primeira div, dentro da div, conteúdo página, nada de conteúdo esquerda, nada disso, então a div, conteúdo página, ela termina aqui, eu tenho que criar tudo ainda dentro dessa, 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 dessa conteúdo página, ela vai englobar tudo, só que aqui então vai vir a div, a div, eu posso colocar o seguinte, seguinte, eu vou colocar aqui, conteúdo, conteúdo, é, baixo não, vai ficar meio estranho, é, conteúdo inferior, inferior, esse é o nome da div, eu sei que é a div que vai amarrar, então aquelas três áreas, então no conteúdo inferior, eu vou ter a área de esportes, moda e barra lateral, vamos fazer isso então, div, id, esportes, aqui eu vou escrever só para a questão de estruturação lá depois, aqui eu já posso copiar, então eu seleciono essa div, copio, colo ali embaixo, aqui vai ser moda, vamos mudar a div para moda, e a outra vai ser uma barra lateral, barra lateral, então basicamente é essa divisão, vamos ver como é que está ficando, então lógico que não tem nada posicionado, ainda ele vai sempre colocando uma div abaixo da outra, se eu não estruturar o meu CSS, continua essa bagunça, que falta então, o rodapé, repara aqui que o rodapé, eu fiz ele aqui fluido, significa que ele vai ficar sempre abaixo do conteúdo, e de um lado ao outro da página, isso independente do tamanho aí do navegador, da resolução do navegador, vai ser um rodapé, vai pôr esse layout fluido, ele vai se ajustar ali abaixo, independente da resolução, mas para isso você tem que fazer ele fora, obviamente, do conteúdo, que se você fizer um conteúdo, ele vai ficar só com 900, de um lado ao outro aqui, então eu vou colocar ele abaixo aqui da minha div conteúdo, qual a minha div conteúdo? div ID conteúdo, essa primeira aqui, só você clicar nela, você vê o fechamento dela, então ela vai ficar abaixo dela, vamos colocar então aqui, div ID rodapé, depois quando a gente estiver personalizando ele, vocês vão ver bem ali, é o que vai acontecer, com o S, vamos salvar aqui, deixa eu recarregar a página, e repara aqui, ele ficou aqui abaixo mesmo, ele ficou diferenciado, nessa distância não vai dar para vocês visualizarem, não tem problema não, eu restauro aqui, e aí dá para ver, então olha lá, reparem aqui abaixo, ele ficou fora da minha div conteúdo, na próxima aula a gente dá sequência.